Eu quero levar o amor e a paz com minha canção Quero ver as pessoas se amando, vivendo e unindo Quero ver o sorriso aberto em um, em teu rosto, meu irmão Quero ver Jesus Cristo nascendo em cada coração Pra que ficar sofrendo, sozinho, sem ninguém Deus ama a sua vida e quer te ver feliz também Pra que ficar sonhando, vivendo de ilusão Deus ama a sua vida e quer te dar a salvação Vamos dar as mãos e seguimos juntos E sempre na direção Vamos dar as mãos e dizemos juntos que Cristo é a solução Eu quero levar o amor e a paz com minha canção Quero ver as pessoas se amando, vivendo e unindo Quero ver o sorriso aberto em teu rosto, meu irmão Quero ver o amor e a paz com minha canção Quero ver Jesus Cristo nascendo em cada coração Quero ver as mãos e eu irmão Quero ver o amor e a paz com minha canção Quero ver o amor e a paz com minha canção Sozinho, sem ninguém Deus ama a sua vida e quer te ver feliz também Pra que ficar sonhando Viver de ilusão Deus ama a sua vida E quer te dar a salvação Vamos dar as mãos E seguirmos juntos Sempre na direção Vamos dar as mãos E dizermos juntos Que Cristo é a solução Vamos dar as mãos E seguirmos juntos Sempre na direção Vamos dar as mãos Vamos dar as mãos Vamos dar as mãos Vamos dar as mãos Vamos dar as mãos